Você pode fazer da tua sala, do teu quarto agora, o melhor lugar do mundo, que você vai receber uma presença muito forte em nome de Jesus. Ô Espírito Santo, tenhas a liberdade, operando o Senhor, meu Deus, quem impedirá? Meu Pai, essa pessoa, ela precisa de Ti, ela precisa da manifestação do Teu poder. O nosso Deus, Ele é poderoso, vem poderoso Deus, venha derramar da Tua vida, meu Pai, da Tua glória neste lugar. Meu Pai, quantos lares estão agora diante de Ti, meu Deus, clamando por uma direção. Ô fogo santo, fogo do Espírito Santo, incendia, meu Deus, o coração desta pessoa. Meu Pai, esse povo que está aqui na Tua casa, Jesus, meu Deus, precisando de um mover do Teu Espírito. Quantos entraram aqui hoje enfermos, debilitados, Jesus, a ponto de cometer uma loucura. Mas o Senhor, meu Pai, vai trazer a resposta. Meu Deus, Ele vai dar a direção que esta pessoa precisa, então vai falando com Ele agora. Vai agradecendo por esse momento, na presença dEle. Vai agradecendo por esta tarde. Ô oportunidade, ô privilégio que você tem. De se aproximar diante daquele que tudo pode. Ô maravilhoso Deus. Isso, isso, vem, 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 vem. Vem pra perto, se aproxime mais. Porque o Deus Todo-Poderoso quer falar contigo. Abra o teu coração, meu irmão. Ô, fale com ele aqui, Jesus, eu preciso de Ti. Eu preciso ouvir a Tua voz esta tarde, meu Pai. Aleluia. Ao que está acertado. Liga a Tua voz, declare o trono. No. Ô maravilhoso. E ao Cordeiro. E ao Cordeiro. Seja o louvor, mais uma vez, ao que está assentado. Ao que está assentado. Oh, Jesus. No trono. No trono. E ao Cordeiro. Isso, cante com o seu coração. Seja o louvor. Seja a honra. Seja a honra. Seja o domínio. Seja o domínio. Pelos séculos dos séculos. De todo o seu coração, declaro que Ele é poderoso. Poderoso Deus. Aleluia. Poderoso Deus. De todo o seu coração, igreja amada. Poderoso Deus. Minha alma anseia. Minha alma anseia. Por Ti. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Seja grande este lugar, declare. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia. Minha alma anseia. Por Ti. Seja a honra. Quero ver sua voz. Seja a honra. Seja a honra. Como linda o coral. Seja agora. Clante, igreja. Seja a glória. Seja o domínio. Seja a glória. Seja a glória. Mais uma vez. Seja a honra, Jesus. Seja a honra. Seja a glória. Seja a glória. O domínio está em suas mãos, Jesus Seja o domínio Pelos séculos dos séculos Pelos séculos dos séculos Pega a tua voz com autoridade e declare Poderoso Deus Aleluia Poderoso Deus Se agradeça a Ele Poderoso Deus Me almoceia, me almoceia Me almoceia por Ti Poderoso Deus Poderoso Deus Seja envolvido agora por esta presença Poderoso Deus Me almoceia, me almoceia Solta a voz como coral Todo o seu coração declare que o nosso Deus é poderoso Poderoso Oh, aleluia Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Aleluia 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 Glória a Deus Essa tarde será uma tarde incrível na sua vida Meu irmão Oh, a unção de Deus sobre a tua vida neste momento Oh, barreiras espirituais estão caindo por terra agora em nome de Jesus Creia, 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 creia Oh, fogo santo, fogo do Espírito Santo Incendiando o interior desta pessoa Nós clamamos por Ti Porque Tu és a vida Aleluia Ele é a resposta que você precisa Glória a Deus Oh, todo poderoso Isso, isso Seja renovado agora Aleluia Isso, vai dando glórias a Ele Declaro o quanto você o ama Declaro o quanto você o deseja Oh, o quanto de esperança que você quer ter nesse dia Oh, o Senhor trouxa aqui com um propósito Então rasgue o teu coração agora Sofrereza a Ele neste momento Isso, Ele está enxugando todas as suas lágrimas Creia, creia, creia Oh, rabababababababababababababababababababababababababababababababu isso, Ele é tigre, o poderoso, oh glória, isso, a Tua casa, a Tua casa está sendo alcançada por este poder agora, isso, então declaro que Tu e a Tua casa, sem-me não ao todo o poderoso, e na minha casa pertence ao Teu reino, Jesus, e na minha casa pertence ao Teu reino, Senhor, então por isso que estou aqui rasgando o meu coração, Jesus, porque eu não vou me calar, eu não vou desistir, eu não vou retroceder, eu não vou olhar atrás, então busque o Todo-Poderoso agora, oh de todo o seu coração, busque o Senhor enquanto Ele está perto, oh você vai encontrar mais de Deus hoje, você vai descobrir, meu irmão, os tesouros escondidos, oh, isso, vem como fogo, vem como fogo, vem como fogo, batiza Senhor Jesus, batiza aquele que não é batizado, derrama mais, mais e mais nesta presença, aí na sua casa, meu irmão, faça aquilo que você não podia fazer, isso, levante agora, tome a sua posição neste momento, comece a louvar a Deus, dá glórias a Ele, porque você foi curado agora em nome de Jesus, oh visitação, nós queremos mais nesta visitação, oh Pai, isso, glórias, oh maravilhoso, oh digno, 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 isso, ele é a sua voz, agora talvez você conseguiu abrir a boca e declarar que Ele é o teu Pai, que Ele é o teu Salvador, que Ele é o teu Criador, isso, para os profetizantes sobre este povo, pensam sem medida, Jesus, essa pessoa vai ser a igreja liberta, curada, restaurada, avivada, nós cremos que esse que o que preparou foi o Senhor, isso, dê liberdade, dê liberdade, onde há liberdade, irmão, porque Ele é o Espírito Santo, diga Senhor Jesus, obrigado a Deus, por Tua presença no nosso meio, vamos dar uma linda salve de palmas a Jesus, aleluia, glória a Deus.